E o Dedimar com o Diego Padilha jogando de zagueiro e quarto zagueiro. Leandrinho já entrou bem no jogo, já vai tentando uma movimentação pelo lado de... O jogador a menos. Departamento médico cuidando ali de um... Ele não chega a tempo, clock, despacho errado. Sobra de bola do Santo André, boa virada pelo lado direito. Rua da marcação, bola pra dentro da grande área, passou pelo Rodrigão, caiu no pé do Leandrinho, preparou, levantou... O Richarlison como meia do que lateral esquerdo. Parece que ele trocou um pouquinho agora a posição com o Romerito, tá mais avançado. Olha o Leandrinho, volta a bola pra Richarlison amarelo. Olha a chegada de Sandro, bateu por cima do gol. Tiro de meta pra equipe do Serropotenho, foi o Leandrinho que experimentou de longe. A tentativa era boa da equipe do Santo André depois do passe de Richarlison. Ele emendou o pé direito, a bola passa por cima. E a equipe do Santo André vai chegando cada vez... Santo André são 39 passados, 1 a 0 pro Serro. Leandrinho domina, olha, prepara, jogou pro comando de ataque. Sandro tentou pra Ramalho, Leandrinho chutou a bola parte na zaga. Vai sobrando pra dentro da grande área, o toque de ferro. E o esporte em cristal venceu o Deportivo Cuenca. Vai-se embora, pode cruzar, cruzou pra trás, chegada é boa. Rodrigão parou, olhou, era o Leandrinho. Continua com a bola de calcanhar. Buscou outra vez a Leandrinho. O primeiro do Campeonato Paulista toca mais atrás pra Fernando. Ele abre pelo lado esquerdo buscando a chegada de Leandrinho. Nem chegou com muita força, segura, parece não ter aprendido a missão. Acho que gostou, né, tanto da segunda divisão, porque ganhou demais. Muitos anos não ganhava daquele jeito. Olha o Leandrinho bem afastado da área, faz o toque ao partilheiro. O Diego Souza tá brilhando muito mais, tem aparecido mais na noite de hoje. Então mais claramente as deficiências na defesa, né. Tanto o meio de campo quanto o ataque, havia um maior entrosamento, mas o time acabou pegando ali no seu sistema defensivo. Já contra o Serro, Porto Fernando, joga no comando de ataque. Que bela jogada pra Rafinha. Pode experimentar pro gol, preferiu virar pro Santos. Fica no Dedmar, lá vem cruzamento, pra dentro o Dália, subiu a zaga, tirou. Olha a sobra, batida pra frente. Pegou a sobra o Leandrinho do lado de lá, você tá revendo? Apareceu ali espertamente o zagueiro do Palmeiras pra desviar. Veja de novo aí. Era exatamente... Este é o Romerito. Tratativa com o Leandrinho, quem acompanha é o zagueiro Ney. Olha o vacilo do Ney. Leandrinho chega na cobertura, o Daniel. Está chegando pelo lado direito pro Santo André. O toque é bom na frente. Luiz que foi preso no Brasil, acusado de racismo, ofendeu realmente o grafite. E ele tá voltando hoje. Olha o cruzamento. E ele tá voltando hoje.